A busca pelo primeiro emprego muitas vezes é uma dificuldade, já que as empresas querem que seus funcionários tenham pelo menos experiência. É aí que entra o estágio. Veja na matéria. Conciliar estudo e vida profissional agregando experiência ao currículo. Esse é um dos principais benefícios para quem busca se inserir no mercado de trabalho durante a vida acadêmica. Para lidar com a rotina corrida, é preciso se organizar. Por um lado é bom que você tenha seus salários, você pode comprar suas coisas, mas por outro lado é bem complicado os seus horários. É bem puxado, só que dá para conciliar os dois tranquilamente. Mas a oportunidade de colocar em prática o aprendizado e ganhar experiência profissional já durante os estudos compensa o esforço. É bom. Você aprende bastante coisa. Você aprende já como lidar com os clientes. Aqui na agência também você aprende a fazer bastante coisa que na faculdade você não aprende na prática. É muita teoria. E aqui a gente consegue colocar em prática tudo que a gente já estudou. A área ajuda, porque o que você aprende na faculdade, você vai colocar em prática no trabalho. No caso aqui é a agência experimental, a agência de propaganda. A gente vai usar isso aí tudo no dia a dia. A gente usa tudo que a gente aprende de noite na faculdade. Trabalhar na mesma área em que estuda é a meta de muitos universitários. Além de ingressar no mercado antes mesmo de concluir a faculdade, a experiência deixa o currículo ainda mais diferenciado. Eles têm uma grande experiência, na verdade. Essa experiência faz com que eles tenham um diferencial competitivo. Hoje, no mercado de trabalho, quanto mais diferencial competitivo você tiver, melhor. No caso da publicidade e propaganda, além da questão teórica, nós temos muita prática. E quanto mais você anteceder essa prática dentro da universidade e no mercado de trabalho, você vai sair muito mais preparado para o desenvolvimento da sua profissão. De acordo com uma pesquisa realizada em 10 países latino-americanos pela rede Universia, em parceria com o site Trabarrando.com, 39% dos universitários conseguem o primeiro emprego na área em que estudam. Segundo especialistas, durante o ensino superior é o momento ideal para começar a diferenciar o currículo. Como melhorar o currículo, primeiro. Acho que dentro da faculdade tem várias oportunidades de projetos, estágios, pesquisas, que ele já pode estar fazendo, se integrando, porque ele já ajuda no currículo. Porque não dá para falar assim, ah, eu saí sem experiência. Não, ele tem experiência. Ele teve uma prática, ele teve um estágio, ele teve uma pesquisa. Então, alguma coisa ele já sabe. Então, é importante na faculdade já construir o seu currículo, né? Não deixar isso para depois, porque vai dar mais trabalho. Trabalhos voluntários na área também são bem vistos. Além de demonstrar o interesse do acadêmico, a experiência é um ponto positivo. Não só dentro da universidade, mas também é bom você conviver com a profissão, para quando você entrar mesmo no mercado de trabalho, você já está meio habituado assim com a correria, né? E quem ainda não conseguiu uma vaga ou um estágio deve ter persistência. Eu acho que eles devem continuar tentando, claro. E, por exemplo, nas férias, tentar fazer um estágio em alguma agência, alguma produtora de vídeo, rádio, enfim, nos veículos que nós trabalhamos. Porque essa prática, esse desenvolvimento prático da profissão é muito importante para o desenvolvimento profissional. Saber se vestir adequadamente e se portar em uma entrevista de emprego também são fatores que contribuem na hora de conseguir o primeiro emprego. Em relação à entrevista, acho que quando você marca uma entrevista, é importante primeiro chegar no horário, porque daí já mostra responsabilidade, compromisso. Durante a entrevista, é interessante ser claro no que está falando, não tentar inventar coisas que não sabe, porque ele pode se enrolar mais ainda. Aí quem está entrevistando vai sentir aquela insegurança ou vai desconfiar, isso aí já não é legal para o local de trabalho. Mas demonstrar interesse é um ponto positivo? Com certeza. Acho que antes de você chegar para a entrevista, qual é a empresa? Quanto tempo que ela está na cidade? Com o que ela trabalha? Conhecer a empresa antes de você chegar para a entrevista, porque pelo menos mostra o conhecimento e o interesse. Isso é importante também. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí